Conforme a lei 6404 no balanço patrimonial, as contas do ativo são apresentadas de acordo com a ordem decrescente do grau D. Essa questão aqui, galera, é só você lembrar lá do ativo. Como é que é lá o ativo? Você não tem lá no ativo, você vai ter aquela formulazinha lá. Aí você tem assim, ativo circulante, aí você vai ter lá a caixa, banco, conta, movimento, disponibilidade. Então você vê aqui que começa com caixa, que é o dinheiro vivo, banco, que é dinheiro na mão de terceira. Então é pelo grau de liquidez, grau decrescente de liquidez. Gabarito, letra A. É só você lembrar ali da figura do balanço patrimonial. Gabarito, 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 Gabarito